O exame já confirmou e marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida, tá garantido Que o seu ventre vai gerar o nosso filho Eu sou o pai da criança e acho que vai ser um menino Eu sou a mãe e acho que é um menino Eu sou a irmã e eu acho que é menino Eu sou o irmão e eu acho que é menino Eu sou a irmã e eu acho que é menino Eu sou a avó materna e acho que vai ser um menino Eu sou a avó paterna e eu acho que é menino Eu sou a bisavó e eu acredito que é menino Eu sou padrinho e tio e acho que é um menino Eu sou a tia do bebê e madrinha e acho que é um menino Eu sou padrinho e acho que é menino Eu sou madrinha do bebê e eu acho que é menina Eu sou tio e acho que é menino Eu sou a tia e acho que é menino Eu sou o tio do bebê e eu acho que é menino Eu sou a tia e acho que é uma menina Eu sou tio e eu acho que vai ser uma menina Eu sou a tia e eu quero que seja um menino Eu sou o tio e acho que é menino Eu sou a prima e eu acho que é menino Eu sou a prima e eu acho que é menino Eu sou a prima e eu acho que é um menino Eu sou o primo e acho que vai ser menina Eu sou amigo do casal e eu acho que vai ser homem Eu sou amiga da família e eu acho que vai ser um menino Eu sou amigo do casal e eu acho que vai ser homem Eu sou amigo do casal e eu acho que é homem Eu sou o tio desse neném e eu acho que é menina Eu sou amigo do casal e eu acho que vai ser menino Eu sou amiga do casal e eu acho que vai ser menino Sou amiga do casal e eu acho que é menino Amiga do casal e eu acho que é menino Eu sou a prima e eu acho que é um menino Sou o Michel e acho que é um menino Eu acho que é menina e eu sou amiga do casal Eu sou o primo e eu acho que é menina Eu sou a prima do bebê e eu acho que é menina Eu sou a tia e eu já sei o que é Carrinho ou boneca, José ou Maria O Leonardo é pregando menino e eu deixo nas duas meninas Alê o Eu soube Medidão! 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 Pode abrir? Pode! Tá certo! É ponto pros meninos! Um, dois, três e valendo! Praus! 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 Agora todo mundo vai amarrar com sapatos sem estourar a peixiga O último que ficar com a bexiga cheia é o time que vai ganhar. Como assim? Fica à vontade. Você vai mamar sem estourar. Se eu sei que, por exemplo, todo mundo estourou, só a sua bexiga ficou, sua bexiga é rosa, o time das meninas... Aí vai estourar, tem certeza. Valer, vai perder o tempo. Valer? Já tem que gastar. A gente vai gastar. Não é nada. A gente vai gastar. Vai nascer. A gente vai gastar. A gente vai gastar. A gente vai gastar. É porque ele é magro, gente. Deu ser. Ô Dente, vem aqui. Todos se prepararam? Sim! É menina! É menina!